Salve galera, tudo tranquilo? Aqui é o Brookencoda e hoje vou trazer pra vocês um vídeo sobre a árvore de passiva do Atons, né? Explicando o que ela vai fazer e tal em si e mostrar pra vocês o que é que eu pretendo seguir e não o que você deve seguir, mas como você deve ter um pensamento em cima de montar a sua própria árvore, beleza? Então, inicialmente, a árvore basicamente vai ter pontos de passiva que foram baseados em todas aquelas árvores regionais de passiva das regiões do Antigualdo que a gente tinha, até mesmo das 8 regiões, né? Então, antes deles dividirem de 8 pra 4 regiões, aqueles outros pontos eles reaproveitaram e, enfim, tem muitos, muitos, muitos pontos novos e muitos, muitos pontos bons, tá? Então, a árvore tá muito boa e o especial é... Existem alguns pontos que eu vou dizer, assim, que eles seriam necessários pro seu League Start pra ajudar no seu sustain de mapa, ajudar você a conseguir dropar mapa, conseguir dropar mapa de champ mais alto que é pra, vamos dizer assim, ter o mesmo impacto que o antigo Awakener level tinha, tá? Que aí você vai crescendo seus mapas e tudo mais, beleza? Lembrando que a gente não vai mais ter Watchstone, né? A gente vai ter uma coisa que se chama Voidstone e a Voidstone ela dropa de quem? O Berelder, Maven, o primeiro boss novo, o vermelho e o segundo boss novo, o azul, tá? Ou seja, vai dropar aqui desse boss, da Maven, deste outro boss e do Berelder. Então, você vai ter 4 Watchstones e quando você colocar as 4, todos os tiers do seu Atlas vão de tier 1 mínimo pra tier 16, tá? Então, se você tiver as 4 Watchstones só que é tarde no seu Atlas, todas elas, todos os mapas vão pra tier 16, não é tier 14 mínimo, tá? E, naturalmente, o seu Atlas vai estar como? O seu Atlas vai estar com tier 1 até tier 14 e 16, tá? Então, no início, você vai ter a progressão, vamos dizer assim, natural. E depois você vai ter a habilidade de conseguir aumentar o tier de todos os mapas do seu Atlas, tá? E isso vai ser possível como? A partir do momento que você chegar em mapas T14 e você começar a matar os bosses de mapa e dropar, por exemplo, mapa de guardião do Shaper, mapa de guardião do Elder, né? Ou até mesmo ir fazendo as Inventations da Maven, né? Do Maven Crucible, que vai ir dropando as Splinter dela. Então, você vai ter acesso já à primeira Fight da Maven e a primeira Fight do Berelder, tá? E, concorrentemente, você vai poder ir atrás do boss da esquerda ou do boss da direita. Então, você consegue pegar, por exemplo, 3 Stones super, super rápido, beleza? Em especial, o seguinte. Essa árvore tá muito boa e o especial... O especial não. O importante, você deve perceber o que você deve farmar. Existem pontos que estão muito bons, naturalmente, pro League Start. Existem pontos que estão muito bons, naturalmente, pro late game. Ou pra farms específicos, ou pra farm de boss, farm de cirrus, farm de Conqueror, farm de Shaper Guard, enfim, né? Aqueles pontos até que a gente tinha do Uncharted Realms ainda existem, né? Vários aqui ainda existem e só foram realocados. Mas, vamos começar no mais básico. Essa aqui é a árvore que eu... Eu, possivelmente, vou mexer nela, tá? Depois, quando eu for jogando e vou sentindo que, ah, isso aqui não vai ser tão bom, vou trocar e tal. Mas essa árvore que eu deixei salvo aqui no dia que saiu, né? A árvore em si, eu fui e montei com a galera da live. E essa é que eu vou seguir. Porém, essa é que eu vou seguir no League Start, tá? E eu vou falar pra vocês qual é a ideia em si. O primeiro ponto é... Eu diria que esses pontinhos aqui, ó... Shape of the Mountains, Shape of the Skies, Shape of the Seas e Shape of the Valleys, Eles são muito bons pra te ajudar no teu sustain de mapa no World Gamer. Tipo assim, vai ser muito melhor você ter muitos mais mapas e... Ou vendê-los, ou simplesmente deixar lá pra quando você precisar e, de repente, tiver uma pouca escassez, né? Ter uma pouca, não. Uma escassez de mapa. E eles estão lá pra você precisar, tá? Do que você não pegar esses pontos e simplesmente ficar parado, Porque você não vai conseguir ficar dropando mapas de tiers maiores, tá? Então, eu recomendo pegar esses quatro pontos, porque... Tanto os pontos grandes, né? As notables, quanto os pontinhos pequenos, Eles vão ter aquele modificador lá embaixo, ó. Maps dropped in areas have 15% chance to be one tier higher. Então, quando você destacar tudo isso, Você vai conseguir ter o mesmo efeito de deixar o... De deixar o seu Atlas com mais de 100 completes, tá? Então, esses completes que você tinha lá pra ter no Awakener Vai ter o efeito de dropar mapa de tier acima, beleza? Então, isso é um ponto muito importante. Eu recomendo vocês pegarem esses pontos, Porque até você pegar, se você quiser somente focar em todos eles, Você vai gastar pouquíssimos pontos, tá? Então, é coisa de tipo assim, antes de você sair de mapa branco, Você já pega todos esses pontos aqui, ó. Todos os shaping, beleza? Então, eles são muito bons por esse aspecto. Além disso, existem pontos que, na minha opinião, É... tipo assim, eles são de graça. E se você pensa que você vai fazer mais ou menos uns 100 mapas, Até chegar, por exemplo, no primeiro mapa tier vermelho, Vamos chutar que seja assim, né? Que geralmente ainda era assim no... 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 como é? No modo do Awakener, né? 100 mapas completes diferentes, no mínimo, mais ou menos. Cara, você pegar pontos como esse, Que vai ter... Areas contém additional strongbox. Areas contém additional essence. Areas contém additional harbinger. Isso aqui vai te dar uma facilidade muito boa no League Start Pra ter vários drops bons, tá ligado? Principalmente essências. Pô, se você encontra 100 monstros de essência, Você vai ter dropado umas 200, quase 300 essências no mínimo. Entendeu? Se você encontra 100 harbingers, Você vai ter pegado muito, mas muito, é... Charge de Currency. E por exemplo, harbinger, no early league, Ele é muito valioso, porque ele vai te dropar Que é o Shard, Alchemy Shard, Transmutation, Alteration, Horizon Shard, tá ligado? Ele vai dropar todas as... E exalta de Shard, né? Ele tem a capacidade de dropar todas essas Shards, E todas elas tem valor no early game. Só a Transmutation aqui não. Mas todas as outras tem muito valor no early game, tá? Principalmente Horizon, pra você trocar, né? O seu mapa, se você quiser pegar um outro mapa Pra fazer o complete dele. A Harbinger Shard, por exemplo, Pra aumentar o tier do mapa... Não, o Harbinger Orb, pra aumentar o tier do mapa, Ou então deixar o mapa bit red, tá? Então, vale tanto pra ser uso pessoal, Quanto se você quiser vender, beleza? Então, eu pessoalmente vou pegar esse ponto do Harbinger, Esse aqui, e esse aqui, de cara, no League Start, tá? Se não for tão bom, eu vou descobrir quando estiver jogando. Mas, ao meu ver, é muito bom e é muito simples. Porque, além disso, você tem Harbinger no MapDevice. Então, o custo do Harbinger no MapDevice, se não me engano, é 3 caos. Então, se você quiser, você já tem um excessozinho de caos, Já tem uns 100 caos lá parado, Você pode, de vez em quando, usar isso. E pode ter certeza que ele vai te dar um retorno muito maior do que 3 caos. Depois que eu tiver pegado esse último ponto aqui, Eu vou começar a utilizar um pouquinho o MapDevice com esse modificador. Beleza? Então, na minha opinião, ele é muito bom. Aí, eu pego do Essence, pego do Strongbox, Harbinger. Aqui, os pontos do Shaper, né? Aqui, eu vou pegar esse ponto de Unique Map. Eles têm chance, eles têm tanta raridade, né? Nos Smalls. E aqui, ele tem mais chance de dropar um item Unique Fated e de drop Additional Unique Item. Por que que eu também vou pegar esse aqui no início da liga? Porque muitos itens únicos têm o potencial de ter um valor legal no início da liga, entendeu? Então, na primeira semana, você vai ver, por exemplo, a Dual do Skeleton Mage. Pô, nos primeiros dias, ela vai ser Exalted. Exalted até mesmo. Pode ser 2, 3, 4 Exalted. Só que depois da primeira semana, ela vai custar caos, entendeu? Aí, já não vale a pena. Aí, você tira esse ponto. Então, o potencial de drop de item único que você pode pegar, Tabula Rasa, enfim. Enfim, muita coisa que você pode pegar de item único na primeira semana de liga, tá? Então, se tem o potencial de você conseguir pegar mais item único, na minha opinião, vale a pena. Aqui. Esse ponto é muito bom, né? Que ele é basicamente aquele Nemesis. Os monstros na área têm uma chance de dropar Basic Currency Item e Additional Hair Jewelry Item. Então, eu vou pegar ele porque a quantidade de monstros raros que você vai matar, pô, só no seu primeiro dia, no primeiro dia não, mas quando você chegar no seu Atlas e você fizer os seus primeiros 50 mapas, pô, você vai matar uma quantidade de monstros raros muito alta. Então, isso aqui vai te dar mais chance de drop de item de Currency. Então, vale a pena também. Aqui, eu vou pegar essa Additional Shrine, porque é bom uma shrine em cada mapa. Porque é igual os outros aqui, ó. Sempre, todas as áreas vão conter um Strong Box, uma Essência. E aqui, todos os mapas vão conter uma shrine. Então, é legal você pegar uma shrine que vai facilitar um pouco a tua vida, uma Acceleration, uma Replenche e tal. Então, um Explode, né? A minha build já tem Explode, mas a sua não tem. Então, também é legal. Se você quiser, você pode somente dropar essa aqui. Além disso, eu peguei esses pontos de Harvest, tanto esse aqui, quanto esse, pra ter mais chance. Por quê? Cara, Harvest no Early League, ele é muito válido pra te ajudar a craftar teus itens. Então, ao invés de você... Ah, pô, nessa minha bota, eu preciso de Life e Resistência. Aí, ao invés de você tentar ficar usando algum tipo de Currency, ou Essência, qualquer coisa, ou Fóssil, você vai lá na Harvest, deixa uma Stashzinha bonitinha, prontinha, com vários itens base, pra... Você achou uma Harvest? Você vai lá na Harvest, aí tem lá um Reforge Life, um Reforge Fire, um Reforge qualquer coisa. Você joga no seu item, que pode pegar um atributo que você vai utilizar. Entendeu? Então, o Andes, as suas armas, Quiver, Anel, o que for. Vale muito a pena, porque vai te facilitar e vai te ajudar no custo. Porque a Harvest é de graça, beleza? O que vem na natureza é de graça. Então, pensa por esse ponto, que também é muito bom. Aí, aqui, eu não vou pegar... Mas isso é mais pessoal. Eu não vou pegar os pontos do Kiraki de cara, tá? Eu, possivelmente, vou pegar esses aqui. Só que eu não vou colocar eles aqui na árvore, porque eu vou deixar também pra vocês. Façam as missões dele, vejam como são, vejam como é o drop dos Scouting Reports, né? Que é o que você vai pegar pra dar refresh no que ele vai ter lá de missão dos mapas. Aí, pô, é legal, é interessante utilizar essa mecânica. Então, pega os pontos dele, tá? Naturalmente, eu não vou pegar, porque só vou saber depois que eu começar a jogar. Então, aqui tem os dois Shapes, que são muito bons também. O do Harbinger, que é muito mais minion, né? Muito mais minion que o Harbinger vai dar spawn, né? Ele vai fazer os monstros nascerem. Então, pegando esse ponto, esse ponto e o outro ponto, é muito bom, porque o Harbinger é prático. Qualquer build do jogo faz o Harbinger, tá? Aí, aqui eu vou pegar mais essa Strong Box, que, pô, a Strong Box de Scarab é legal, né? Se você acha uma Strong Box dela, a Crafty dela é legal, pô, você dropa um monte de Scarab, vale muito a pena. E fica isso. Pro que eu vou utilizar inicialmente pro League Start. Aí, tem muitos pontos aqui, como, por exemplo, esse aqui, ó, o Rookus e o Rogue Exile, que vai ter 20 Rogue Exiles. Todos os Rogue Exiles vão ser Tormented, né? Aí, cadê? É aqui embaixo, né? Aqui. Aí, os Rogue Exiles têm 50% de chance de ter additional rewards. Então, esses pontos são bons? Cara, eles são muito, muito bons. Só que tem um pequeno porém. Os Rogue Exiles, eles... Normalmente, eles não têm muito dano, né? Eles não são um problema no jogo. Só que, quando eles estiverem Tormented, tá? Tipo, eles vão ter 100% de chance de estarem possuídos por um Tormented Spirit. Cara, o boneco simplesmente só vai te dar um hit e, dependendo da build que você estiver, você vai simplesmente deitar e morrer, tá? Então, esse ponto é muito bom. Combinado ele, né? E eu não lembro onde é que tá o outro do Torment. Deixa eu ver aqui. Torment... É aqui mesmo. Ah, tá. É, é o More Quantity, né? Tá. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, fazer isso. Aí, dá uma voltinha na roda aqui. Opa. Ou até mesmo pode fazer isso aqui, ó. De repente, você usa a essência. Aí, pega esse ponto da essência. E aqui também não é ruim. E pega esse do Torment. E tem que pegar esse aqui também com o Must, tá? Tipo, pra fazer sentido, né? Senão, você só vai ter um monte de Rogue Exile possuído e eles não vão ter nem additional rewards. Aí, é complicado. Então, isso aqui vale. Mas, tome muito cuidado justamente porque você pode deixar o seu mapa absurdamente difícil por conta disso, tá? É só essa preocupação aí. Mas, esses pontos combinados com certeza vão te dar um loot adicional muito bom. Beleza? Então, é só isso que eu tinha que falar com relação à ideia da Tri no Early Leaven, no Early League. E essa aqui é a que eu vou fazer depois. Além dos pontos que eu peguei, né? De lá. Por exemplo, eu tirei a Harvest. Acho que já não vai valer mais tanto a pena. Tirei esse do Item Unique. Tirei a da Shrine e tal. Que a sua build já vai estar mais redondinha, né? Aí, eu coloquei de Breach. Pessoal, tá? Eu gostei muito dos pontos de Breach. E eu gosto de fazer Breach. Peguei os outros de Breach. Breach. Aqui é de Cirrus. Ritual. Elden Shaper. E o do novo boss, né? Do novo boss aqui. O vermelho. E aqui... Mais chance das bestas vermelhas serem do The Wilds, né? Que é da galera lá do Farru. Então, né? É um potencial de conseguir gerar uma grana. E... Por exemplo, Delirium. Metamorp. Não sei. Cadê o outro aqui? É, tipo esse Abyss Jew. Esse aqui da Abyss Jew é muito bom. Eu tô pensando ainda em pegar ele. E esses outros que eu acabei de falar. Eles não são bons? São. Mas eu não tô afim de fazer Delirium no Early League. Entendeu? Depois, sim. Lidion também? Sim, Lidion também é bom. Mas eu vou jogar de Bane de cara. Então, enquanto eu não tiver o ponto de increase de AOE do Bane. Enquanto eu não tiver o anel da Delve de increase de AOE. Todo esse tipo de coisa. Não vai ser tão legal eu fazer Lidion. Entendeu? Porque eu não vou dropar nada a mais. Eu não vou conseguir limpar muito. Agora, quando meu boneco já estiver no segundo ou terceiro dia. Pô, já vai estar mais bonitinho. Entendeu? Eu acho que o mais importante é. Não fiquem com medo. De gastar ponto na árvore. E testar. E ver como é que vai ser. Tá? Porque você vai poder pegar os pontos de regressão dele. Lá no Kirak. Você consegue comprar os pontos de regressão. O Orb of a Make. Com Regret. Então, não fique com medo de testar. De arriscar. De errar. Tá? É assim que a gente faz. É assim que a gente descobre as coisas. E, de novo. O ponto mais importante em toda árvore é. Faça e pegue os pontos que você vai gostar da mecânica. Por exemplo. Eu não faço mais Raist. Eu já fiz muita, muita Raist. Já farmei diversas vezes muita Raist. Então, eu em nenhum momento vou pegar. Mesmo que esteja quebradíssimo. Eu não vou pegar. Porque eu não gosto mais da mecânica. Já fiz muito. Entendeu? Já saturei. A mesma coisa que eu sinto pessoalmente da Blight. Só que, mesmo assim. O da Blight eu ainda acho que eu vou fazer. Porque, na minha opinião. A quantidade de reward que tu pega na Blight. Ainda mais com os pontos. Vai valer a pena nesse aspecto. Entendeu? Então, é importante você ver qual mecânica você vai saber. Qual mecânica você vai querer fazer. Aí, tem uma outra também, por exemplo, do Sindicato. Depois eu vou farmar muita Jun. Jun é uma mecânica que eu gosto muito, né? Do Sindicato. Então, eu vou vir aqui pegar esses pontos do Sindicato. Pegar esse outro ponto. Cadê? Aqui de cima. Tá? Então, você vai conseguir fazer boss. Se você for conseguir. Então, presta atenção nos pontos daqui também, né? Da Maven. Vai fazer uma Synthesized? Pega esses pontos. Gosta de ritual? Eu gosto de ritual pra cacete. Vou pegar esses pontos aqui de cara, entendeu? E depois, vou tirar alguns pontos em algum lugar aqui da árvore. Seja de Breach, seja de Rabinga. E vou pegar os outros pontos de ritual que tem. Que é... Tipo assim, ó. Tipo pra cá, ó. Aí, ó. Eles estão próximos, tá ligado? Então, eu vou conseguir tirar alguns pontos daqui, ó. De Breach, daqui, daqui, dali de baixo. E colocar em ritual, por exemplo. Quando eu olhar assim, pô. Vou ficar formando um pouco de ritual. Entendeu? Então, a ideia da árvore é mais ou menos isso. E... Monte umas árvores. E veja qual é a ideia do... Que você vai querer ficar focado em farmar. Beleza? E lembrando, é claro. Os pontos da árvore, você vai conseguir pegar cada ponto. Por... É... Complete de mapa. Então, você completa o mapa, você vai ganhar um ponto. Completou o outro mapa, que é diferente. Mais um ponto. E por aí vai até o máximo. Beleza? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.